Música Estamos aqui na OAB com a doutora Adriana Calvo, que vai ser a palestrante que inaugura aqui esse ciclo de palestras sobre a reforma trabalhista, está sendo promovido pela ATS e junto com a OAB Santos. Muito bem-vinda, é uma honra, um grande prazer ter você aqui. Obrigada, eu estou muito contente de estar novamente aqui em Santos, podendo contribuir aí com o meu conhecimento para os alunos aqui de Santos. Doutora Adriana Calvo é excelente, tem uma didática maravilhosa, assistam as palestras dela, venham prestigiar. E o que a senhora vai falar hoje à noite? Então, o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre os impactos da reforma trabalhista no campo do direito individual do trabalho, porque a reforma trabalhista, ela alterou regras de direito individual, direito sindical e direito processual. Então, na minha parte, vou falar das alterações, claro, em linhas gerais, porque é pouco tempo, a gente precisaria de um curso de um dia inteiro para poder falar de todas as alterações. Mas é mais para dar uma ideia para aquele aluno que ainda não teve tempo de estudar, porque tem muitos alunos advogados que estão naquela correria de trabalho e não tiveram tempo de estudar reforma trabalhista. E eles não sabem por onde eu começo, o que está acontecendo, como é que eu me atualizo, tenho pouco tempo para me atualizar, o que eu faço. Então, a ideia hoje é dar um panorama geral. Eu sempre falo de uma forma imparcial, porque quando se fala um pouquinho de reforma trabalhista, tem muito um viés político. O pessoal fala, você é contra ou a favor da reforma? Não sou nem contra nem a favor, eu sou uma professora que está fazendo uma análise científica, porque se você se coloca contra ou a favor, você já se coloca num viés político e você vai passar a informação de forma política. Eu passo a informação de uma forma científica e aí o aluno decide, se depois de tudo que ele ouvir, ele vai ser contra ou a favor, né? Cada um dentro do seu viés político. Exatamente. É claro que a gente tem advogados que militam, né? Pelo lado dos empregadores, outro pelo lado dos empregados, mas o conhecimento aqui sempre é técnico, científico, é para todos. E tenho certeza que vai atender a todos os gostos, indiferente da posição que você tome. E como eu disse, doutora Adriana, tem uma didática excepcional e todo mundo precisa se atualizar, porque logo, logo essas reformas aí vão ser implementadas e vão passar a valer. São três dias que nós vamos ter aqui de palestras, hoje é a abertura em grande estilo, né? E vocês vão conferir logo, logo a matéria completa aí com o que a doutora Adriana vai falar para a gente. Muito obrigada. Obrigada novamente pelo convite de estar aqui. Espero que vocês gostem. Estamos aqui na UAB Santos, onde tivemos a honra aqui de ouvir o doutor Davi Furtado Meirelles, desembargador aqui do Tribunal da Segunda Região, 14ª Vara, né? Conduzido pelo Quinto Constitucional, uma honra aqui, como o senhor disse, estar aqui na Casa do Advogado. E o tema da palestra dele foi o combinado sobre o legislado, certo? O acordado sobre o legislado. Dá uma breve palavrinha aqui sobre o que o senhor achou hoje da plateia, do evento. Muito bem. Bom, eu, em primeiro lugar, como eu disse no início da minha palestra, me sinto muito feliz, muito... É um orgulho, muito orgulho estar aqui, porque eu me sinto até hoje um advogado. Um advogado que, por enquanto, está emprestado à justiça do trabalho, na qualidade de desembargador, mas você é um eterno advogado. Então, eu me tive muita satisfação vir à casa do advogado. Me sinto em casa. E fui recebido calorosamente por todos os colegas, todos os advogados aqui presentes, as pessoas que militam na área do direito. E foi uma noite muito proveitosa para tratar de um tema muito importante. Nós estamos aí com a reforma trabalhista já em andamento. A lei vai entrar em vigor daqui a uns dias. E precisamos conhecer um pouco mais sobre ela. Com certeza. Dia 13 de novembro está chegando, está muito próximo, né? É 11 de novembro. É, mas como a doutora Adriana falou, dia 11 é no sábado, né? Então, dia 13 é segunda-feira, aí é que as coisas começam a valer mesmo. E o senhor fez colocações aqui muito importantes, muito elucidativas, muito didáticas a sua palestra também. E o que o senhor tem aqui de um recado para deixar sobre o tema? Olha, essa reforma trabalhista, ela foi pensada sob uma lógica empresarial. Ela me parece que a tentativa foi de trazer para a formalidade situações que hoje estão na informalidade. Alguns aspectos são positivos, algumas coisas seriam necessárias. Realmente, a CLT é muito antiga, merecia uma nova roupagem. Mas a forma como foi feita foi muito perniciosa para os trabalhadores. Os trabalhadores vão perder muitos direitos. Há uma insegurança jurídica muito grande sobre algumas mudanças que vão ser feitas. E essa prevalência do negociado sobre o legislado, que era uma necessidade absoluta, mas uma necessidade absoluta garantindo direitos mínimos. E a reforma não garante. Ao contrário, a reforma permite que você negocie direitos para retirar esses direitos ou para diminuir esses direitos dos trabalhadores. E isso vai ser muito ruim. Ainda mais sabendo que os sindicatos brasileiros são sindicatos muito frágeis, pouco representativos, não vão conseguir resistir. Então, eu vejo com alguma preocupação essa reforma trabalhista. Espero que o judiciário encontre soluções menos prejudiciais para esses trabalhadores. Que os advogados também consigam ser criativos de encontrar meios da gente não permitir uma total desregulamentação dos direitos sociais brasileiros. Muito obrigada. Então, foi um prazer estar com o senhor aqui essa noite. Muito bom mesmo. Volte sempre aqui. Um prazer todo meu. Muito obrigado. Estamos aqui na OAB, no segundo dia do Seminário Trabalhista, que está falando sobre as reformas, bastante atual, promovido em conjunto pela ATS e pela OAB. E nós temos a honra aqui de ter a doutora Denise Vital e Silva, nossa palestrante da noite, com o tema sobre conciliação, meios alternativos de solução de conflitos. E aí, doutora, o que a senhora fala hoje para a gente? Hoje, então, nós vamos tratar da conciliação, que vem cheia de novidades, com a resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e algumas pinceladas também do que muda com a reforma trabalhista. E uma possibilidade da gente criar uma cultura de paz, uma cultura de consenso, de conciliação, ao invés dessa cultura de conflito que nós temos. E as perspectivas? Você acha que dentro da Justiça do Trabalho é possível fazer acordos, ter essa mediação inicial? Eu sempre brinco que nós, com a formação de direito e advogando, nós estamos preparados sempre para uma boa briga, um bom litígio. Os magistrados estão sempre preparados para julgar os casos, mas todos nós temos a capacidade de chegar a um bom consenso. Então, eu vejo boas perspectivas na conciliação. O nosso objetivo hoje é discutir um pouquinho sobre as mudanças processuais que vão ocorrer a partir de 11 de novembro, com o início da vigência da lei chamada hoje Reforma Trabalhista. Há muitas novidades para quem advoga, para o dia a dia dos advogados e espero que hoje eu e o doutor Claudio Perão a gente possa discutir esses temas e tentar dar uma previsão ou pelo menos um parâmetro do que vai mudar a partir de 11 de novembro. Vamos lá. A palestra de hoje são os aspectos processuais com a nova Reforma Trabalhista, desde a sua vigência, que entrará dia 11 de novembro, se não houver nenhuma interferência mais de alguma ADIM, a ação direta e constitucionalidade. Então, passaremos dos pontos práticos de interesse ao advogado mesmo. E eu contarei com a minha colega, a Maria Cristina Mattioli, que é desembargadora aposentada e muito estudiosa do direito. A gente, como advogado, vê o que interessa para a gente, especificamente do caso que a gente precisa. Então, nós faremos uma dupla, que espero que os advogados de Santos apreciem e estaremos à disposição para alguma dúvida. Foram três dias de sucesso, casa cheia, a parceria com a Associação dos Advogados Trabalhistas, com a presença da doutora Kátia Cação, não poderia ter sido melhor e mais proveitosa para a Advocacia Santista. Um êxito total, discutimos a reforma trabalhista, a constitucionalidade ou não dos vários dispositivos, modificações que não vieram ou vieram em prol dos trabalhadores e que foram discutidas de forma técnica, científica e trazendo à advocacia muito conhecimento, trazendo ferramentas para que os advogados trabalhistas possam, no dia a dia, defender a justiça do trabalho. Isso que foi o mais importante, a reflexão, parar para estudar e a parceria sempre com a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, que sempre teve uma aceitação, uma amizade muito grande com a diretoria da OAB Santos. E juntos podemos muito mais. Fizemos um curso aqui na Casa do Advogado, da Cidadania, em prol de toda a classe, realizado pela Associação dos Advogados Trabalhistas com apoio da OAB Santos. O que eu fico muito grato e agradeço ao presidente por todo o empenho, por todo o trabalho e pelo sucesso do evento. Parabéns e que venham mais cursos da Associação dos Advogados Trabalhistas na Subsessão de Santos. Olha, eu que agradeço. A OAB Santos sempre foi uma parceira nossa da ATS e eu continuo dizendo. Nós temos que nos unir. Juntos somos mais fortes. Então vamos unir a classe toda, a advocacia. Vamos nos preparar. Essa reforma trabalhista não é fácil. Temos que nos atualizar. Então estamos fazendo esse seminário. Em breve faremos cursos em parceria ou também não. Mas a gente tem que nos unir, porque essa reforma realmente veio para modificar vários artigos. Temos que nos atualizar, estudar. Então vamos continuar fazendo esses seminários e cursos. E venham para associações, venham para a Casa da Advocacia. É um apelo que eu faço aos colegas, porque nós temos que nos unir. A advocacia junta, ela é forte. Sempre foi. A advocacia sempre esteve à frente das decisões mais fortes do país. Então eu agradeço mesmo ao Luiz Fernando, um grande amigo, um grande parceiro. E vamos continuar sempre com essa iniciativa da Associação e da OAB, que temos sempre que nos unir, para nos atualizar, porque a advocacia sempre foi bem forte nesse sentido no país e na sociedade. Legenda Adriana Zanotto